Um caminhão-tanque de transporte de leite caiu dentro do rio Bambu, no travessão que liga a linha 196 à linha 192, após a ponte ceder. O caminhão estava sentido a linha 192 e praticamente saindo da ponte, quando uma das bases de sustentação não suportou o peso e acabou quebrando. E o caminhão caiu dentro do rio. Por sorte, o motorista não sofreu ferimentos graves. De acordo com informações de um agricultor que mora na linha 192, o motorista sempre passou com o caminhão pela ponte, embora o local não seja indicado para veículos pesados. A direção da Secretaria de Obras já foi informada da situação. E já está providenciando a restauração da ponte.